Já amanheceu! Vamos, homens! Já rompeu a aurora? Dragão, prisioneiro! Vamos lhe cuidando o que encontrar Eu não sei o que fazer Mas eu tenho que tentar Vamos nos vingar Águia me faça voar Já chegou a hora Coração tem que aguentar Inimigo temos que matar Espírito que estamos a ver E eu já não estou a morrer Pois é um bando de nojentos Álvaros, álvaros, Álvaros! Álvaros, álvaros! O que vão esperar? Descubra essa balança Que é uma descança Os tambores vão bufar 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 Não! Se o matar Vai ter que me matar junto Filha, saia daí Não saio Eu o amo, papai Olhe a sua volta Isto é o que o caminho do ódio nos trouxe Este é o caminho que eu escolho, papai Qual o senhor vai escolher? Onde vai chegar? Eu vou buscar Onde vai chegar? Onde vai chegar? Minha filha falou com sabedoria além da sua idade Viemos aqui com ódio no coração Mas ela veio com coragem e compreensão Deste dia em diante, se houver mais matança Ela não vai começar comigo Soltem-o É a nossa chance Fogo! Não O que? Ele foi solto Eles não querem lutar É um truque, não estou vendo Fogo! Ótimo, eu começo Não! John! Atirou nele! Ele entrou na frente Foi culpa dele Smith estava com a razão Nunca devíamos ter ouvido o senhor Não o deixe escapar Me larguem, como ouço Acorrentem-no Vocês serão enforcados por isso E amortassem também Ele vai se salvar, Thomas? Se voltar para a Inglaterra depressa E tomara que o vento ajude O navio está pronto? A qualquer minuto A última carga já está embarcando Ah, não se atreve Ah, não se atreve E soltem já Vão perder suas cabeças Ele veio tão bem recomendado Não se atreve Não se atreve Ainda não, não se atreve tutto